Mayhem é uma banda de black metal que foi fundada em 1984, na Noruega. Banda essa que tem um passado, no mínimo, muito macabro, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar, eu queria deixar logo um aviso que durante esse vídeo eu vou colocar algumas fotos. Então, se você for uma pessoa muito sensível agora, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Mayhem foi fundada pelos músicos Necrobutcher, que ficava no baixo, Mayhem, que era baterista, e Aronimus, que era o guitarrista da banda. Em 1988, entraram mais dois integrantes, sendo o vocalista Dead, que significa morto, e o baterista Hellhammer. O Dead foi contratado porque ele enviou um vídeo da sua performance cantando, que chamou muita atenção na banda porque havia um rato já em decomposição durante o vídeo. O Dead, ele se mostrava muito obcecado pela morte, e ele demonstrava isso de várias formas, como se pintar de forma esquelética para representar a morte, e também durante suas performances no palco, ele se cortava com facas, com cacos de vidro, e ele também costumava manter as roupas dele enterradas, assim teria mais germens e tal. Além de que ele também mantinha em uma bolsa dele um corpo morto. E foi no dia 8 de abril de 1991 que ele cometeu o suicídio, cortando os pulsos e deu um tiro na própria cabeça depois de deixar um bilhete se desculpando pelo sangue. E aí é quando as coisas começam a ficar estranhas, como se não estivesse antes. O corpo de Dead foi encontrado pelo guitarrista Aronimus, que por sua vez, ao invés de chamar a polícia, foi lá e tirou fotos, e usou uma das fotos como capa do álbum deles. Down of the Black Hearts, que foi lançado em 1995. E também, como se ainda não fosse suficiente, ele comeu alguns pedaços do crânio do amigo pra experimentar, por que não? E ainda fez alguns colares com alguns pedaços do crânio dele, que deu de presente pra alguns músicos amigos. Em 1993 entraram alguns novos integrantes, destacando Varg, Varg Virgeners. E Varg e Aronimus ficaram muito próximos, só que essa amizade acabou se tornando uma rivalidade. E foi no dia 10 de agosto de 1993 que Varg resolveu ir ao apartamento de Aronimus. Alegou que tinha ficado sabendo que Aronimus estava planejando matar ele, depois de torturá-lo. E também que Aronimus planejava filmar todo esse processo. E eles acabaram brigando feio, resultando em 23 facadas de Varg em Aronimus, sendo duas no crânio do amiguinho. Eu vou ler pra vocês o que o Varg disse numa entrevista, que é bem tenso. Eu esfaqueei o seu ombro esquerdo enquanto ele corria 3 ou 4 vezes, já que essa era a única parte que eu podia atingir enquanto estávamos correndo. E ele pareceu que já estava de saco cheio e disse, já chega. Mas então ele tentou me chutar, e eu acabei enfiando a faca em seu crânio pela sua testa. E ele morreu na mesma hora. Os seus olhos viraram e um gemido pôde ser ouvido enquanto seus pulmões se esvaziavam depois que ele morreu. Ele caiu sentado, mas a faca estava enfiada em sua cabeça. Então eu o segurei enquanto tentava tirar a faca. Quando eu puxei a faca de seu crânio, ele caiu pra frente e rolou por um lance de escadas como um saco de batatas, fazendo barulho suficiente pra acordar a vizinhança toda. Porque a escadaria era barulhenta de metal. Galera legal, nem amizade sincera. Varg alegou legítima defesa, e nisso ele foi preso por 21 anos, cumprindo 16 dele em regime fechado. E em 2009 ganhou liberdade condicional. E em 2013 ele voltou a ser preso porque foi acusado de estar planejando o massacre. Varg foi solto um tempo depois e atualmente ele continua em uma banda de black metal, chamada Burzum. Enquanto a banda Mayhem também segue trabalhando. Com os músicos Hellhammer, que fica na bateria, Necrobutcher, que é o baixista, Atila Sirha, que assumiu o papel de vocalista, The Locke e Gu foram dois novos guitarristas. E com isso a banda segue agindo naturalmente como se nada tivesse acontecido. Porém, ainda não para por aí. 28 anos depois do caso, Necrobutcher, o primeiro baixista de Mayhem, Deu uma entrevista, Na qual ele dizia que já tinha planos de matar o Eronymus, Só que o Varg fez isso antes. Vou ler pra vocês outra vez o que foi dito na entrevista. Tudo bem, eu posso dizer isso agora porque estou segurando há muitos anos. Mas na verdade, eu já estava fazendo planos pra matá-lo. E quando o assassinato aconteceu, Eu vi no Jornal da Manhã e pensei, Porra, eu tenho que chegar em casa e tirar todas as armas, Drogas e todas as merdas que tinha lá. Porque eles vão vir pra minha casa, Pois eu provavelmente vou ser o suspeito número 1. Mas mal sabia eu que a polícia norueguesa Já sabia que Varg também estava com planos de matá-lo. Porque eles grampearam seu telefone. E ele realmente falou sobre esse assassinato antes de ir pra Bergen. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse caso... Em família. E tchau. Tchau. Tchau.